Parece até história de pescador, mas essa eu te juro que é 100% real oficial. Durante uma pescaria lá em Canguaretama, no litoral sul do Rio Grande do Norte, o pescador Givan Paulo do Nascimento, de 41 anos, garantiu aí a Semana Santa de umas 10 famílias, pescando um peixe de 100 quilos. 100 quilos? O animal, que é da espécie Camarupim, segundo relatos dos pescadores, teria agarrado a linha de nylon ali por volta das 3 da tarde. Mas o bicho era tão forte, tão pesado, tão resistente, que só conseguiram puxar ele pra fora da água às 5 horas da tarde. Duas horas pescando um peixe, né? Literalmente. A mítica história aconteceu aí no domingo, 6 de fevereiro, e logo ao voltar pra praia, virou lenda. Isso porque o peixe já foi vendido aí por mais de 500 reais, assim que chegou na areia. Mais disputado do que um celular em promoção na Black Friday. Também, né? Um tira gosto de 100 quilos ali, o cara chega... Dali não sai mesmo. Dali não sai mesmo. Amém.